Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Acabou a munição, espero destruir a Sentry Beleza, acabou a munição Ai, hahaha, trouxa Matei o Pyro Ai, vou morrer aqui Tudoga Eu queria mudar de arma, mas tá difícil esse tipo Enchei que tem um End Quebrei lá as coisas Beleza Não, vem cá, vem cá Porra Porra Cara, o pior é que se tivesse com outro Sniper até te olha de boa Mas não, tá com a Sidney Sleeve LoL Caralho, velho Neguei Cês, paeiro Feita porra MW1 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 Apoco do Neku maluco Pazer daqui Vamo Jimmy, vamo Jimmy Vamo Jimmy Vamo que vamo 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 Pazer daqui Vamo 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 a ver com o DR, essas coisas. Eu voltei. Meu Deus, o Zeré. Valeu. Ah, oi Kurt. Você sabe que ele é Kurt? Quem não quer que tá escrito Kurt no Skype? Droga. You disappoint me, Chico. Hum, tá escrito Kurt Chants. Ajuda. Mas agora tá. Ligaram o Uber de novo. Eles estão sempre ligando o Uber. E seu médico voou pra longe. E é o ER que pega em você. Que felicidade. Pô, carimbra. Acho que é incêndio. Tem muito demo, velho. Tem muito demo. Tem muitos spammer outros. Tem muito demo. Dos dois. Oh. Não sei por que eu participai. Também nem o Chico devido. O que você tem que fazer é ir atrás do Pyro de Backburner. Atrás do Chico de Backburner. Tá cheio aqui, já. Você conseguiu se trocar de arma. Não sei. Não sei. Cara, não dá pra ver nada. Nesse mapa. O que você tem que fazer é ir atrás do Pyro de Backburner. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. O que eu tomei. No outro. No outro. Não sei. Não sei. o rei é conseguido é que eu deveria matar o chico estou sem equipamento não gostaria de pegar é que eu acho que agora é um pouquinho a única coisa que dá pra jogar é scout e talvez enxerga vai dar uma reunião pegar um brilhão posso nem pegar meu backburner cara por que não valeu aí velho zika morre já o centro deve ter sido bom já não acho que não está lá eu estou escutando ela respirar 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 assim nice não tem fila meu deus do céu está de lock and load ainda é OP só para aqui velho é valeu só para não né de só o 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